Tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero falar para vocês de uma super geladeira, é um modelo bem especial da Samsung, é uma geladeira de alto nível e que cara, eu acho ela extremamente bonito, é muito funcional e tem recebido excelentes avaliações, é por isso que eu estou trazendo esse modelo aqui no canal para que vocês possam conhecer. O modelo de geladeira French Door RF23R Inox de 536 litros com tecnologia Twin Cooler Plus. Gente, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço, eu tento encontrar o melhor preço do Brasil para poder deixar um link de referência para você aqui na descrição, assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes e se você adquirir a sua, gostaria de pedir para você não se inscrever. Não esquecer de voltar aqui no canal depois e deixar aqui nos comentários a sua opinião, eu gosto sempre de saber o ponto de vista de diversas pessoas, a sua opinião é muito livre aqui nos comentários do canal, tá bom? Então, acessa o link aí na descrição, se você garantir a sua, volta aqui e conta para a gente depois a sua experiência, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse modelo, o código dela de referência para vocês que me perguntam é o RF23R6201SR barra BZ. Ela tem, cara, várias tecnologias muito legais, o Twin Cooler Plus, tá? Duas vezes mais rápido ali, isso aqui é muito legal. Designer moderno, o designer dela é simplesmente sensacional, ela é muito bonita, combina com qualquer ambiente. Pessoalmente, ela é mais bonita do que você olhando pela internet, é um modelo bem sofisticado e também tem um Ice Max, pessoal. Isso aqui é muito bacana, 526 litros no total, beleza? Essas daqui são algumas informações logo de cara que você já tem aí para você poder entender o que se trata e por que ela é tão tecnológica e por que eu considero, assim, ela sendo um nível acima mesmo, para quem quer muita qualidade, para quem quer buscar algo sofisticado para atender em casa ou uma geladeira bem profissional, se você vai ter dentro do escritório e tudo mais, tá bom? Então, é um modelo bem top mesmo. Alimento fresco por muito mais tempo. Ela tem essa tecnologia do Twin Cooler Plus, pessoal, que é a circulação do ar na parte interna. Isso daqui dá uma diferença na qualidade do alimento final que você vai ter, que é incrível, assim. Você tem o refrigeramento por completo e você tem uma qualidade nos alimentos com muito mais durabilidade, sabe? Isso daqui é uma tecnologia muito bacana e que, na minha opinião, a Samsung acertou em todos os detalhes por ter criado algo assim de fato. Eu acho isso aqui extraordinário e você também conta aqui na gaveta de baixo com a mesma tecnologia, fazendo aí o ar circular por dentro da gaveta, tá bom? Isso aí vai dar muita durabilidade, é uma coisa muito legal. Você tem portas com designer elegante, minimalista para um visual moderno. Gente, aqui tem uma ilustração de como a geladeira, ela fica em um projeto de cozinha. É como eu falei para vocês, como ela é de aço, cara, aço inox, ela é muito linda mesmo. E ela tem até uma proteção contra marcas de dedo, sabe? Então, ela é bem grande, ela é muito bonita e o designer dela, assim, é bem moderno de fato. É um produto muito bonito que a Samsung fez, assim, os designers, cara, na minha opinião, eles conseguiram misturar o desenho com a funcionalidade, sabe? Então, é uma geladeira muito funcional, muito bem desenvolvida. Olha a parte de dedos que eu falei para vocês, é resistente à marca de dedos, pessoal. Então, aqui, se você reparar, é aço escovado. Então, logo que você tira o dedo dali, poucos segundos depois, você já percebe que as manchas sumiram. Isso é muito bacana. Ao decorrer do tempo, você vai ter uma durabilidade muito, muito maior, tá bom? Aço inox, tá vendo? Com revestimento anti-impressões digitais, tá? Escolha três modos de armazenamento. O Cooler Select Praetering. Cara, essa parte é uma parte sensacional. Ela tem vários slots ali, para você poder guardar seus alimentos. Então, tudo fica certinho, sabe? Tudo foi encaixado e pensado, para que você tenha o melhor aproveitamento, para que fique organizado. E você tenha uma gestão muito fácil. Então, você abre ali, você já consegue enxergar tudo. Ela tem aqui, ó, temperaturas diferentes. Repara, 34, 37, 41, 1, 3 e 5. É para bebidas, para frios, né? Deixa eu só mudar a imagem, para vocês poderem reparar. Olha só, para frios e também para vinhos, pessoal. Olha que interessante. Isso aqui é uma diferença total durante a sua rotina, assim. Se você quer realmente uma geladeira pensada, muito bem construída. Cara, eu acho que você pode se apaixonar por esse modelo. Não é à toa que ela está fazendo tanto sucesso. Não é à toa que ela está sendo tão bem recomendada. Não é à toa que a galera está gostando muito, né? Olha só, para gelo, pessoal. Esse compartimento aqui é uma coisa, assim, extraordinária. Você tem um Ice Max, produz até 2,4 kg de gelo por dia, tá? Por dia. Então, você consegue aí fazer 2,4 kg de gelo por dia. Para quem consome muita bebida, para você que quer ter sempre um suco gelado, tudo mais ali gelado. Você vai conseguir dar muito mais conforto com esse modelo. Isso é extraordinário. Isso faz uma baita diferença ao decorrer do tempo, tá? Abra as gavetas com muito mais facilidade. Você tem um puxadores EZ Open. Gente, é muito fácil. A gente olha essas portas gigantes, assim, a gente acha que é difícil, né? De abrir. É nada. Aqui você só vai levantar, ó. Puxou, vem. Para um idoso fazer isso, é tranquilo. Muito tranquilo mesmo para você estar operando, tá? Ela foi muito bem desenvolvida, muito bem pensada. Não é à toa que faz tanto sucesso. Não é à toa que recebe tantas avaliações positivas. Até por isso eu quis vir trazer um pouco aqui de informação para vocês. Para vocês poderem conhecer esse modelo de fato. Mas as informações completas, você acessa o link na descrição. Dá uma conferida, tá bom? Se adquirir, volta e conta para a gente depois. Faça o acesso ao painel de controles. É um painel muito fácil de você entender. Ali em poucos botões, você já consegue fazer os ajustes que você quer. E esse painel, ele fica muito acessível. É um display que está localizado a 1,2 metros do chão. Então, está muito acessível ali para você já abrir e já conseguir ver todas as informações. Esse daqui é o ponto chave. É tipo para encerrar o vídeo com chave de ouro. Você tem um controle remoto aqui de qualquer lugar, a qualquer momento. E um Wi-Fi embutido. Então, aqui você consegue ter informações sobre a geladeira. A quantidade de graus, tá vendo? Da geladeira e também do freezer. Tem diversas informações nesse aplicativo. É um modelo tecnológico. É para você que gosta de tecnologia. É para você que gosta de um modelo bem sofisticado. E para você que quer algo que vai te ajudar na produtividade, pessoal. Hoje em dia, nós precisamos tratar nossos alimentos bens. Mas nós também não podemos gastar tempo para conseguir fazer essas tarefas. Então, você precisa ter equipamentos que façam isso por você. Esse modelo aqui é sensacional. Não é à toa que está sendo tão bem avaliado. E por isso que eu vim trazê-la aqui no canal. Mas assim, na minha opinião, gente, essa geladeira vale a pena um investimento. É um modelo magnífico. É uma obra de arte da Samsung, né? Não é apenas uma geladeira. É uma obra de arte. De fato, é inacreditável o tanto de tecnologia que os caras conseguiram colocar nesse modelo. E é inacreditável que eles conseguiram juntar tecnologia, performance e beleza em um único produto. Então, você já percebe que é de alto nível. Para encerrar o vídeo, você tem 536 litros, né? Só aproximar aqui para você verificar. 10 anos de garantia no compressor. Gente, sempre olhe essa geladeira que você está em mente aí. O que você está pensando em comprar tem garantia. Esse modelo tem 10 anos. Isso aqui eu achei sensacional. E é um ponto de decisão também para você, né? Aqui, número de portas são 3 portas. Você tem o Twin Cooler Plus, que é a tecnologia de refrigeração, tá? E aqui em cima, deixa eu só tirar. Você tem o Frost Free, né? Aqui que você tem. E você também tem aí 60 consumo de energia kWh mês. Gente, é muito pouco. Sério mesmo, o impacto que você tem na sua conta de eletricidade é mínimo. Esse é um ponto sensacional. A Samsung tem evoluído muito nos últimos anos na linha de geladeiras. Eles estão com equipamentos modernos, sofisticados e principalmente que são amigos do meio ambiente. E a gente tem que incentivar empresas que trabalham nessas diretrizes para que a gente tenha aí um ecossistema mais sustentável, né? Isso é muito importante, tá bom? Então, para resumir esse vídeo aqui para vocês, eu acho esse modelo espetacular. É extraordinário. É uma geladeira de alto nível. Um patamar acima aí para você que quer algo sofisticado, bonito, mas muito funcional. É um modelo mais profissional, eu diria, né? Está longe de ser uma geladeira de entrada, mas é uma geladeira que, cara, com certeza eu acho que você vai se apaixonar por esse modelo. E nunca mais vai querer ficar sem. Porque o que ela é capaz de fazer é extraordinário, sabe? O cuidado que você vai ter com a sua família e tudo mais é incrível, tá bom? Gente, gostaria de pedir que se vocês gostaram do vídeo, para vocês deixarem um like de vocês aqui, para poder ajudar o canal. Eu também convido vocês para poder se inscrever aqui, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho também, assim você recebe notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E eu também gostaria de convidar você para compartilhar esse vídeo aqui. Manda nas suas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp da sua família, no grupo do WhatsApp do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha de presente essa geladeira de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha também, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. E nós agradecemos muito, porque aí dá para continuar trazendo mais vídeos legais aqui, para vocês poderem conferir, tá bom? Então é isso, o link está aí na descrição. Acessa, confere, se garante a sua, compartilha toda a sua opinião conosco aqui nos comentários. Vai ser muito legal que você vai estar ajudando mais pessoas também que estão chegando aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.